Prestarão seus respectivos compromissos solene como prefeito e vice-prefeita do município de Calofreira. Senhor Marcos Arrocha Mendes, com a palavra ao seu juramento. Antes do juramento, eu quero dar um bom dia a todos, pois é um dia muito especial, é o dia que nós estamos iniciando a reconstrução da cidade de Calofreira. E com muita alegria, eu e a Ruth, eu quero assumir agora o compromisso de prefeito eleito e vice-prefeito eleita, que diz que prometo manter, defender e cumprir a Constituição e observar as leis e administrar o nosso destruído município de Calofreira, visando o bem geral dos munícipes. Hoje, começou um novo tempo para a cidade de Calofreira.